dezenove mil dólares por mês com canal de pássaros, então isso aqui daria mais ou menos tá em torno de noventa e cinco mil reais já convertido para nossa moeda. Opa, tudo bem? Alex Léo aqui para mais um vídeo do canal e hoje quero te mostrar então como você consegue faturar muita grana fazendo um canal de pássaros, é isso mesmo, tá? Muitas pessoas aí sabem que esses canais pegam, enfim, milhares ainda, milhões de visualizações todos os meses, só que tem um porém, a grande maioria tá fazendo esse canal de forma errada, então se você quer aprender da forma correta a fazer esse canal, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo, vou te mostrar tudo, um passo a passo aqui na tela do meu computador, ok? Só antes então da gente entrar aqui para o conteúdo realmente pesado ali, que eu vou te mostrar tudo, eu quero te passar alguns recados, tá? O primeiro então, não é inscrito no canal, tá chegando agora, não perde mais tempo, te inscreve agora, aqui abaixo, vai ali, te inscreve, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender, toda semana conteúdo novo aqui ajudando você que quer então criar negócios lucrativos através do YouTube, então a gente sempre tá trazendo vídeo novo aqui pra tá ajudando, ok? Outra coisa também, não esquece também de deixar o teu like pra fortalecer o meu trabalho, tá? E também um comentário no final desse vídeo se você realmente gostou, então deixa ali que isso ajuda muito o YouTube a entregar pra mais pessoas. E a última coisa, eu prometo é a última, tá? Duas coisinhas rápidas, olha só, eu vou deixar aqui pra você aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, um mini curso gratuito, sim, você não precisa pagar nada, é só você se inscrever ali, que eu vou tá mandando pra você então o teu acesso, pra você aprender a criar canais lucrativos no YouTube, dar seus primeiros passos, né? Caso você seja aí iniciante, ou até mesmo você que já tem mais tempo no YouTube, mas ainda não conseguiu decolar aí os seus canais. E também, caso você queira trabalhar aqui no YouTube de forma mais profissional, ter acesso a conteúdos mais avançados, que também começam ali do básico pra qualquer pessoa que nunca sequer, né, imaginou, pode ganhar assim dinheiro no YouTube, desde que aplique estratégias corretas. Então eu tenho um treinamento completo onde eu ensino tudo isso, eu pego realmente você pela mão e te ensino como você consegue monetizar canais aqui no YouTube e trabalhar no conforto da sua casa. Então se você quiser conhecer mais também o meu trabalho, tem aqui embaixo também o meu treinamento completo, beleza? Agora sim, todos os recados passados, vamos pro vídeo de hoje porque tá incrível. Bora lá! Opa, tudo bem? Então vamos lá, agora a gente vai pra prática aqui, te mostrar como você faz um canal então de pássaros 100% monetizado. Sim. Por que eu falo isso? Antigamente a gente tinha realmente um problema ali das pessoas então criarem canais de pássaros aqui e depois não conseguir monetizar ou o YouTube acabou desmonetizando com o tempo. E eu vou explicar isso pra você por quê, né? Então o YouTube toda hora ele fica então fazendo, digamos, atualizações sobre os conteúdos que são passados nas plataformas, aqui na plataforma no caso, né? E ele vai mudando algumas regras, digamos assim, né? Das diretrizes. Então uma dessas, um tempo atrás, foi o quê? As pessoas, os criadores de conteúdo entregarem conteúdos aqui pros seus inscritos, pras pessoas que as seguem, no caso aqui no YouTube, que sejam conteúdos que entreguem valor, né? Então, não, eu tô falando valor de dinheiro, tá falando valor o quê? Valor, muitas vezes, educacional, valor, muitas vezes, ali, digamos assim, informativo, né? De entretenimento, vários tipos de valores. Mas eles não querem criadores que somente, digamos, subam um vídeo qualquer lá sem ter nada, sabe? Apenas um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui pra vocês de vídeos antigos que antes monetizavam, mas hoje aí basicamente estão quase impossíveis de monetizar. Um exemplo, tá? Tinha ali de músicas relaxantes, onde a pessoa colocava só uma música ali, de fundo, tocando e deixava uma imagem parada ali. Um exemplo de uma imagem, uma foto de uma cachoeira, um exemplo. Ou um vídeo tocando ali durante uma hora. Hoje o YouTube não considera isso, digamos, com bons olhos, tá? Muitas pessoas têm perdido os canais. Não os canais, mas a monetização, quem já era monetizado, alguns ainda continuam. Então é um nicho muito arriscado de trabalhar, tá? E aqui aconteceu a mesma coisa com os nichos dos pássaros, porque as pessoas pegavam apenas os sons dos pássaros, pegavam aqui mesmo do YouTube e aproveitavam, digamos assim, de outros vídeos, né? E apenas colocavam ali alguns passarinhos cantando o vídeo todo durante uma hora. Então o YouTube entendeu que isso aí é aquela coisa, né? Que eu sempre falo pra você, o YouTube é um algoritmo, é um robô. Então ele entende padrões. Ele consegue, então, criar padrões que as pessoas estão fazendo iguais. Então ele vai dar conteúdo repetitivo, vai dar que não se enquadra, entre outras coisas. Então eu vou te mostrar hoje uma forma 100% monetizável, realmente, desses tipos de canais de pássaros. E vou te mostrar aqui na prática como você faz isso, beleza? Então vamos lá. Eu peguei já aqui um canal que vai ser o nosso canal base, tá? Como exemplo de um canal que é monetizado aqui. Realmente um canal muito top, inclusive. Você vai ver, é muito legal. E não é difícil de fazer, tá? Então vamos lá, vou entrar aqui no canal Planeta Aves, tá? Esse é o nome do canal hoje que a gente vai ter uma base. Aí você vai perguntar, Alex, mas esse canal é um canal 100% Dark, é um canal onde a pessoa aparece. E bom, o dono desse canal, ele cria das duas formas, né? Porque provavelmente, se eu não me engano, ele é biólogo, alguma coisa assim. Ele é biólogo, tá? Aqui tá o nome dele, inclusive, até tinha esquecido. Biólogo William. Então ele é alguém que tem conhecimento. Mas não necessariamente você precisa ser biólogo, tá? Você pode criar um canal aqui de aves, né? De pássaros, fazendo de forma bem simples, tá? A gente tem hoje inteligência artificial ao nosso favor. Então a gente não precisa ser nenhum expert pra passar algumas informações básicas aqui sobre os pássaros, tá? Então aqui ele aparece em alguns vídeos e em outros vídeos ele só usa a voz dele. Então é pra você ter uma base de como você consegue fazer, ok? Então, olha só, antes de eu já entrar aqui pra você, te mostrar quando você vai fazer o vídeo, tudo mais, outras informações aqui desse tipo de canal. Caso você não tenha nenhum canal no YouTube, tem que falar Pô, Alex, eu quero fazer aqui esse canal que você tá falando, esse tipo de vídeo, mas eu não tenho canal, cara. Tô chegando hoje que não conhecia aqui, né, no caso, o meu trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra você aqui, ó. Vai tá aparecendo aqui na tela do computador um vídeo completo onde eu ensino você a criar e configurar o canal do zero, tá? Então ali é uma aula realmente detalhada, porque senão ficaria muito longo aqui, né, muito cansativo pra você também esse vídeo. Então assiste primeiro esse aqui, que você está vendo agora, e depois você começa a criar o teu canal assistindo essa aula que eu vou deixar aqui pra você. Vai até aqui embaixo, onde vai dizer links importantes. É só você ir depois e ali, você pode assistir ela, tá, de como criar o seu canal de forma detalhada e correta, beleza? Então agora vamos supor que você já tenha criado o seu canal ou já tem o seu canal. E aí eu vou começar a te mostrar aqui. Então o canal aqui do Planeta Aves, tá, é um canal que tem 700 mil inscritos. E olha só que interessante, que as pessoas gostam muito desse assunto, tá? Cada vídeo que ele posta, olha só, esse vídeo ele postou um dia atrás. Esse vídeo tá com 57 mil visualizações. Olha os vídeos dele. 121 mil. 154 mil. Tudo é muito, assim, ó, é absurdo as visualizações, né? 80 mil. Olha aqui. Esse aqui, 200 mil. É muita, muita coisa. Então eu ficaria aqui te mostrando várias coisas. E o que que ele faz aqui nesse vídeo dele? Ele mostra, então, alguns cantos dos pássaros, tá? Lembra, Alex, mas tu falou que canto não, somente o canto não monetiza. Exatamente, ele não faz isso. Ele não deixa só o passarinho cantando. Agora eu vou te mostrar como que ele faz. E aqui, ele cria, então, ó, de diversas coisas. Não só o canto, mas ele cria o quê? Curiosidade sobre os animais, ó, real ou fake. Ele coloca também aqui informações, ó, que nem esse aqui, ó, Tucanaçu come aves, tá vendo? Ele vai colocando realmente informações sobre os pássaros, ó, ninho tem cômodos, tá vendo? Os ninhos de passarinho, ó, a ave será desestinta, enfim, enfim. Ele cria várias coisas sobre os passarinhos. Então, assim, o canal dele, ele não é o canal apenas tático que só bota som. Não, é um canal extremamente, digamos, informativo, educativo também, tá? E também, ao mesmo tempo, entretenimento, porque ele traz aqui, então, o canto dos pássaros, né? Então, dá pra você, sim, fazer um canal, assim, de alto valor como esse aqui dele, sem precisar ter um conhecimento extremo sobre isso aí, tá? E o melhor, né? Não colocando só coisas de cantos. Você pode, então, digamos assim, misturar com informações e várias coisas, tá? Que realmente fica muito bom. Então, aqui, ó, a gente vai pegar uma base, se a gente fosse criar qualquer um desses vídeos, né? Qualquer um desses exemplos, a gente poderia se inspirar, inclusive, num canal esse aqui, né? Que é um canal grande, tá? Só pra te mostrar, então, quanto que esse canal hoje, uma base que ele tem de faturamento aqui no YouTube, deixa eu te mostrar, então, ó, vou entrar aqui no Social Blade. O que é o Social Blade, Alex? É apenas uma ferramenta que a gente tem aqui disponível na internet, enfim, aqui, que ele faz uma base de ganhos, então, dos canais no YouTube, tá? Em cima de visualizações. Pessoal, deixa bem claro isso aqui, tá? Eu sempre falo isso aqui, mas eu gosto de reforçar. Isso aqui não é 100%, digamos, correto. Por quê? Porque ele usa uma base. Então, ele usa um valor, digamos assim, cada canal recebe um valor diferente, cada nicho recebe um valor diferente. Ele pega uma base. Vamos colocar aqui que ele usa, só como exemplo, tá? Seis reais, tá? Ele bota lá que cada mil visualizações, o canal recebe seis reais. Então, ele faz um cálculo aqui, pegando as visualizações desse canal. Então, aqui, ó, é quatro milhões de visualizações esse canal faz nos últimos 30 dias. Então, isso é muita visualização. Então, desses quatro mil, né, ele pega e faz esse cálculo ali, digamos ali, vezes seis reais ou menos, enfim. O que eu tô falando? Não tô entrando em partes muito detalhadas. Eu só quero que você entenda como que é feito mais ou menos essa base de cálculo. Pode ser que dê mais, que ele ganhe muito mais, pode. Pode ser que ele ganhe muito menos, também pode. Mas aqui é uma base, tá? Realmente fica dentro. Alguns testes que eu já fiz com outros canais também, fica um pouco dentro disso aqui, não fica muito longe, tá? Então, aqui ele te dá, inclusive, a estimativa, que esse canal recebe de 1.200 dólares a 19 mil dólares mensais, tá? Alex, mas é muito, não sei o quê. Sempre vai ter as pessoas, né, que vêm nos comentários e falam. Mas aqui eu tô falando, aqui é só pra gente ter bases. Então, vamos colocar que esse canal aqui, só o dono do canal sabe quanto ele ganha realmente, tá? Então, aqui, ó, 19 mil. Vamos colocar, então, jogando assim, ó, 50%, que ele ganha 50% disso aqui, que é extremamente possível, tá? Bem possível até, pode ganhar bem mais. Então, vamos colocar aqui que ele ganha, se ele fosse ganhar metade disso aqui, ele ganharia, então, ali 10 mil dólares, tá? Pelas quatro milhões de visualizações, tá? Então, ele poderia, sim, ganhar tranquilo aí 10 mil dólares, tá? Então, 10 mil dólares aqui, ó, vamos colocar 10 mil vezes. Hoje, o dólar, nesse momento que eu tô gravando, tá 5 reais e 8, tá? Poderia ser 5 reais, até mais. Então, ó, tranquilamente, ele consegue aí fazer um faturamento de 50 mil reais por mês. Sim, consegue, tá? Apenas com AdSense, sem falar que ele pode, ali, adicionar, digamos, algum link de algum treinamento. Ele pode vender alguma coisa que ele queira, um livro sobre pássaros, enfim. Ele pode explorar muito mais o canal dele e fazer essa renda aqui triplicar, ganhar, sei lá, 200 mil reais se ele quiser, tá? Depende muito do estilo de empreendedor que ele é, né? Aqui dentro do YouTube, beleza? Se ele fosse, então, ganhar aqueles 19 mil, como a ferramenta ali, mais ou menos, nós dá uma base, só pra você ver, tá? Olha só, vezes 5, esse canal estaria faturando aí seus 95 mil reais. Então, ele tá nessa faixa, entre 50 mil e 95 mil. Só o dono sabe, tá? Aqui eu só tô dando bases pra você. Não tô afirmando nada, ok? Então, olha que incrível, né? Um canal que consegue realmente lucrar bastante. Aqui ele diz, inclusive, né? Quanto que ele ganha a cada dia pra ter algumas bases, ó. Em cima das visualizações, aqui, ó. Mais ou menos, ó, 64 dólares a mil dólares por dia. Aqui, ó, 588 dólares, 600 dólares por dia. Então, dá, sim, pra conseguir uma grana legal com esse tipo de canal, beleza? Então, vamos voltar agora aqui pro canal dele, que eu vou começar a te mostrar como que são esses vídeos que ele faz, tá? Alguns vídeos ele faz aparecendo e outros não. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Olha só. Cinco aves que cantam na floresta de Araucaria. Acho que é um nome assim, tá, pessoal? Não sei direito aqui, mas acho que é assim que se fala. Araucária. É, deve ser Araucária, né? Araucaria fica com a mista, Araucária, né? Então, eu vou clicar aqui pra você ver como que é o canal dele. Olha só. Como que é os vídeos também, ó. Eu tô na internet, viu? Quando aparecem uns caras assim... Eu só vou agora deixar passar esse anúncio, tá? Lembrando, eu vou deixar alguns partes, porque senão pode dar direitos autorais aqui. Então, a gente vai ver trechos, tá? Então, olha só. Olha o que acontece aqui, ó. No começo, olha só. Ele já deixa um pássaro cantando, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é aquele estilo de vídeo antigo que a gente fazia, dos passarinhos somente cantando. Então, você pode fazer isso aqui. Pegar ali, né, um som ali de um pássaro, colocar no início, mas depois você vai ver o que ele faz, ó. Aqui ele já começa a aparecer, ó. Biólogo e ornitólogo e seja bem-vindo ao planeta. Falando novamente, ele é um biólogo, então ele quer aparecer, mas tem uns vídeos, no restante você vai ver que ele não aparece. Então, você não precisaria aparecer, tá? Não precisaria aparecer sem problema nenhum. Aqui ele aparece, então ele já cria um conteúdo educativo, né, falando ali um pouco sobre informações mais técnicas que ele é, mas você não precisaria. E aqui você vai ver pra frente, ó, que ele começa a fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui não é só música? O que ele faz? Ele bota, então, ali, ó, os cinco passarinhos, os cinco aves, né, e o primeiro ele colocou, pula, pula, sobe a dor. E aí ele começa, então, a falar só a narração dele. Você vai ver que não tem ele aparecendo mais num vídeo. É como se fosse um canal Dark. Fica ali aparecendo a foto ali do animal, tá? E aí, ou o vídeo, né, que ele tem algum vídeo ali, e ele vai falando em cima disso aqui, olha só. Chilips Leocoplefara, que é pequeno, que é dono de uma das vozes mais marcantes. Viu que simples? É só isso, tá? E aí todos os vídeos é nessa pegada. Agora ele vai pro número dois aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Vou passar aqui, ó, dois ou três. Vamos ver se vai aparecer ele pra gente. Ver se eu consigo pegar aqui por baixo. Vamos ver aqui. Se eu consigo selecionar aqui, ó. Olha só. ... no pardo e marrom, que é totalmente associado à árvore araucária, ou seja... Tá vendo? Então é assim que ele faz. É muito simples. Ele vai colocando, então, as informações, e ele mesmo faz a narração. Você poderia fazer isso aqui tranquilamente, usando uma voz neural, sem você precisar usar a sua voz. Ou se você quiser usar a sua voz, também não tem problema. Então, esse é o estilo de vídeo. Ele, então, tem algumas partes que ele coloca o som, entendeu? O som, então, do pássaro ali cantando, e outros ele só dá as informações. Então, esse tipo de canal aqui monetiza tranquilamente, tá? Mas aquele tipo de canal que é só o pássaro cantando, você tem um risco muito grande de perder a sua monetização, ou até mesmo não aprovar, tá? Então tem que ser sincero com você. Tem que criar um conteúdo diferente, um conteúdo simples, tá? Não é nada difícil, mas sempre indo para o lado, então, né? Que entregue um valor a mais para a sua audiência. Beleza? Então, acho que agora ficou bem claro essa questão aqui da explicação, né? Sobre qual canal que monetiza ou não. Ok? Então, vamos lá aprender agora como que a gente vai fazer esse canal. Então, aqui você poderia, até vou entrar novamente no canal dele, para você se inspirar. Alex, eu quero fazer sobre curiosidade, eu quero fazer sobre os pássaros mais bonitos, enfim, qualquer coisa, tá? Você poderia, você depois que vai ter que fazer sobre o que você quiser. Aqui, como que eu vou dar o exemplo para você? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Já ouviu cinco aves que cantam na floresta. O que eu posso vir e fazer? Vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar e vou pedir aqui, para a inteligência artificial para mim, criar um vídeo para mim, né? O texto aqui do vídeo e tudo mais, sobre as três aves mais bonitas do Brasil. Entendeu? Não estou falando só sobre cantos de pássaros. Eu quero falar aqui sobre as aves. É algo legal sobre os pássaros, enfim. É uma informação, tá vendo? É algo diferente do que colocar só um canto ali. Então, o que eu faço? Eu vou usar aqui com você, como exemplo, né? Eu vou usar aqui, ó, o ChatGPT. Tá vendo? É o ChatGPT. Quem não conhece, vou deixar aqui em cima aqui, tá? Vai aparecer aqui na tela para você, o site do ChatGPT. É só você fazer uma continha ali com o Google, tá? É automático. Só clica ali, faz o login. Você vem para cá. Então, isso aqui é uma inteligência artificial, que ela vai o que fazer para você? Criar toda a base de textos. Você pode, então, pedir para ela fazer ali um conteúdo para você, que ela crie, então, de forma automática, tá? É uma inteligência artificial, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever, então, né? O que eu vou querer nesse vídeo. Eu até já tinha feito algum teste. Eu só vou colar aqui, ó, para te mostrar o que eu tinha escrito, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Escreva para mim, olha só, bem simples, tá? Quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil? Só isso. Sem mistério, tá? Coisa simples. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui na flechinha. Ou você pode dar o Enter, tá? E no seu computador, enfim. Só vim aqui, ó. E ele vai começar a escrever para você. Olha só. Existem muitas espécies de pássaros incrivelmente bonitas no Brasil. E aí ele vai falar, tornando difícil escolher apenas três. No entanto, aqui estão três opções que muitas pessoas consideram particularmente impressionantes. Então, ó, ele está criando para você. Então, você poderia, inclusive, usar todo esse textinho, caso você queira, para fazer, então, o seu vídeo. Ou você pegar e criar, né, digamos assim, a sua introdução do seu vídeo. Fazer alguma coisa sua mesmo do teu canal, tá? Aqui, como eu estou te dando um exemplo de como criar, eu vou pegar e vou pegar essa parte aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. As três opções. Vamos ver o que é que diz aqui. No entanto, aqui estão três opções que muitas pessoas consideram, né, particularmente impressionantes. Então, os três pássaros, né, mais bonitos do Brasil. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui está o nosso texto, beleza? Ó, aqui está o nosso textinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente precisa transformar, olha só, esse texto aqui, essa informação, né, que a gente conseguiu através de inteligência artificial em um conteúdo, né? Em um conteúdo. Então, como que a gente faz? Em um vídeo, né? A gente vai usar aqui o Clipchamp. Alex, o que é esse Clipchamp? Vou deixar também aqui para você, tá? Vai aparecer o endereço aqui em cima. Isso aqui é um editor 100% gratuito online, onde você consegue, então, criar seus vídeos aqui, tá? Inclusive, ele tem dentro dele uma das ferramentas inclusas, que é você conseguir, então, usar, né, transformar, na verdade, tá? Qualquer texto, né, em uma voz neural, que é uma voz humana, né, humanizada, robotizada, um pouco junto. Uns dizem voz robótica, mas não é robótica, né? É uma voz mais próxima da humana, é uma voz sintética, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o login também com o seu e-mail. Você vai cair nessa telinha aqui, tá? Depois que você fizer o login. É gratuito, tá? Você vai vir aqui, ó, criar novo vídeo. Vai clicar aqui, ó. E aqui, a gente vai para a parte do editor, que é do Clipchamp. Aqui é toda uma parte de edição, tá? Muito simples de usar. É só você realmente seguir o que eu estou fazendo aqui. Aí você vai vir aqui nessa parte, ó, gravar e criar. Tá vendo? Aqui na lateral, vai clicar. E vai vir aqui, ó, conversor de texto em fala. A gente vai, então, transformar um texto em uma fala, né? Uma voz. No caso, aqui é a voz sintetizada, né? Que é uma voz neural. Então, você vai clicar aqui nessa opção. Vamos vir para cá. Aqui, o que você vai fazer? Aqui, onde tem idioma, você deixa Brasil, porque a gente está criando, então, aqui o nosso vídeo, né? No caso, no Brasil, tá bom? Aqui na voz, você vai escolher, ó. Tem diversas vozes, ó. Francisca, Antônio, Brenda. Então, você pode depois testar, ver qual que você acha melhor e criar ali, né? A sua voz. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo como exemplo? Vou pegar aqui essa da Francisca mesmo, tá? Poderia colocar qualquer outra. E agora, eu começo aqui embaixo, onde tem essa caixinha de texto, a colocar as minhas informações que eu quero transformar. Então, aqui, eu vou colocar assim, ó. Veja, ó. Veja nesse vídeo, um exemplo. Nesse vídeo, tá? Vou fazer uma introdução minha, tá vendo? Você pode escrever também. Você não precisa só copiar de lá, tá? Veja nesse vídeo, ó. Veja só nesse vídeo, qual são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Um exemplo, tá? Aqui é só pra te dar um exemplo. Beleza? Aí, o que a gente faz? Coloca um dois pontinhos aqui, dá um Enter, tá vendo? Aqui, ó. Então, nesse vídeo, veja nesse vídeo, vou colocar aqui uma vírgula, tá? Pra ficar bem pausada quando ela falar. Isso é uma dica, tá? Que eu te dou, sempre use vírgulas, pontos, que aí a fala fica mais pausada. Veja nesse vídeo, qual são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Aí, a gente vai vir aqui no chat EPT. E agora, a gente vai ter a nossa informação aqui, tá vendo? Aí, eu posso vir aqui e pegar essa primeira. O certo, tá? Você colocaria três, cinco, enfim, como você preferir, né? O seu conteúdo vai ficar um pouquinho maior. É você pegar, então, e pegar todas essas informações. Aqui, então, como eu quero te dar um exemplo, nesse vídeo, até pra não ficar um vídeo muito cansativo pra você, eu vou pegar apenas um desse texto, um desses... Um desses... Como é que eu posso dizer com a fugida palavra? Um desses animais, né? Um desses pássaros. Agora, assim, ó. Pássaros. Vou pegar um desses pássaros apenas, tá? Pra gente fazer aqui como exemplo. Mas você poderia pegar e fazer os três. Você deve fazer os três, ou os cinco, dez, enfim, enquanto você pedir depois ali na hora de criar o vídeo. Entendeu? Então, aqui, como exemplo, eu vou pegar apenas um pra você entender o processo, ok? Esse é o meu objetivo aqui. Que você entenda como fazer, entendeu? Depois você replica. Faz quantas vezes você quiser. Quantos animais, quantos pássaros, enfim, você quiser no seu vídeo, beleza? Então, vamos lá. Vou pegar primeiro aqui a Arara Azul. Tá vendo? Vou pegar só esse aqui, ó. Lembrando, você vai pegar todo o seu conteúdo depois. Eu vou pegar um para te dar o exemplo, ok? Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar aqui a Arara Azul, certo? Volto no meu Clipchamp. Aqui eu coloquei três, tá? Mas aqui eu vou colocar... Então, tá, vou deixar três. Você entendeu, tá? Porque eu vou colocar só um, na verdade, mas eu vou deixar os três aqui, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Veja nesse vídeo qual são os três. Mas eu vou colocar um apenas ali como exemplo, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o número um, ó. Vou vir aqui, vou dar um tracinho. E aqui eu vou colar lá, ó. Tá vendo? Ó. Arara Azul. Aí ele começa. Arara Azul é uma das aves mais icônicas do Brasil, com suas penas azuis brilhantes, tá? Aqui eu vou dar uma vírgula, lembra? Eu gosto de olhar sempre o texto depois que eu coloco e ver se tem alguma coisa que eu posso usar mais vírgulas para o texto não ficar muito corrido na hora de ela falar. Então, é isso, é uma dica, tá? Ó, bico amarelo, tal, tal, tal. É difícil não se impressionar com a sua beleza. Infelizmente, essa espécie está ameaçada a distinção, tornando ainda mais especial. Lembra? Aqui eu só coloquei um pedacinho. Você vai colocar os três lá, tá bom? Então, depois que você colocou todo o seu texto aqui, quando você quiser escutar a voz para ver se está tudo ok o seu texto, você vai vir aqui, ó, em prévia, tá vendo? Olha só. Só clicar e a gente vai escutar como que ficou essa prévia dessa voz. Olha só. Ó, clica ali no botãozinho. Veja nesse vídeo quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Um Arara Azul. A Arara Azul é uma das aves mais icônicas do Brasil. Com suas penas azuis brilhantes e bico amarelo proeminente, é difícil não se impressionar com sua beleza. Infelizmente, essa espécie está ameaçada a distinção, tornando-a ainda mais especial. Tá vendo que legal? Fica uma voz muito boa, tá? E depois ela vai fazer a leitura de todas as outras aves ali que você colocar, né, no seu vídeo. Aí, beleza. Você escutou, pô, gostei, ficou legal. Agora, o que eu faço, Alex, para continuar? Você vai vir aqui, ó, salvar na mídia, tá vendo? Clica aqui, ó, salvar na mídia. Clica, perfeito. E aí, ele vai te levar para essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai salvar aqui, tá vendo? Nessa lateral, tem o teu som que você gravou. Aí, é só você vir e arrastar, ó. Clica, ó, tá vendo? Tá a mãozinha ali, ó. Tô fazendo um círculo com ele ali, né? E aqui embaixo, você vai ver que tem ali, ó. Quando eu chegar perto, aqui embaixo, tá vendo? Ficou verdinho ali. É ali que você tem que soltar. O próprio programa já te ensina. É muito simples. É só você soltar, ó. Pronto. Então, agora, o que eu já tenho? Eu tenho 21 segundos de áudio, que foi, então, daquele texto. Agora, o que eu preciso, Alex, para continuar? Você precisa agora, então, colocar ali fotos, vídeos, né? Para, então, ter essa união do áudio com o vídeo. Perfeito? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e a gente vai usar um banco de imagens gratuitos, tá? Que é o Pexels, tá? Eu vou deixar também aqui para você, ó. Vai estar aparecendo aqui, agora, aqui em cima, em algum lugar aqui, tá? O site. É só você entrar no site, tá? E você vai vir para essa parte. É totalmente gratuito. Também não paga nada. Lembrando, aqui você também pode fazer, além de usar vídeos, tá? Ele também aqui tem vídeos e imagens. Você pode usar imagens também, tá? Não somente vídeos. Você pode misturar, caso você queira, ok? Então, vamos ver aqui qual que é o primeiro pássaro mesmo ali que a gente criou. Deixa eu vir aqui no chat EPT. Que é, então, Arara Azul. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou vir aqui no Pexels, certo? E eu vou escrever aqui dentro. Tá vendo? Nessa lupinha aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Nessa lupinha. Vou escrever aqui, ó. Arara Azul. Quando eu clico aqui, eu dou um Enter. Ele vai me mostrar aqui, ó. Aqui em cima, eu tenho, tá vendo? Fotos. Olha só quanta foto linda, né? Foto lindas e você pode usar sem problema nenhum, sem direitos autorais. Então, dá para você pegar uma foto aqui, ok? Ou você pode vir aqui, ó. Onde diz vídeos. Tá vendo? Vou clicar aqui, ó. Olha só. Ó. Vai nos vídeos. Mas aí, lembra. Você precisa pegar a da Arara Azul, tá? Você não pode pegar, digamos lá, outra Arara, né? Outra cor. Enfim, isso não vai ficar meio estranho, né? O vídeo está falando uma coisa e ali está falando outra. Então, sempre você procura achar coisas referentes, tá? Ao que o vídeo está dizendo. Então, aqui, ó. Aqui começou, não tem muitas, tá? Talvez seja, às vezes, algum acento. Alguma coisa que você colocou ali e não está certo. Então, sempre tenta procurar, tá? Vamos colocar aqui um tracinho para ver se aparece melhor. Porque, às vezes, ó, é escrito esse site, então, ele é inglês. E, às vezes, pode acontecer isso. Eu coloquei vídeos, ó. Apareceu outras fotos e vídeos. Vamos ver se aqui aparece agora. Ó. Não está aparecendo ainda também, ó. Está vendo? Então, você pode pesquisar aqui. Deixa eu colocar um acento aqui. Eu sei que não. Vamos ver aqui. Só para ver se ele vai aparecer alguma coisa diferente. Vamos ver assim. Arara Azul com acento. Ó. Aqui apareceu a foto. Vamos ver se o vídeo aparece alguma. Ó. Apareceu algumas Araras, tá? Então, você vai ter que ver se realmente essa Arara aqui é a certa. Eu acredito que não. Então, essa Arara aqui deve ser provavelmente uma normal, né? Azul realmente é aquela da foto. Então, você vai ter que ver. Ah. Não tem aqui nesse banco de imagens aqui. Enfim, essa Arara Azul. O que eu faço? Usa a foto. Vem aqui, ó. Fotos. Está vendo? E aqui você vai ter fotos dela. Então, você pode fazer isso aqui. Não tem problema, tá? Então, um exemplo. Eu vou pegar aqui uma foto dela que eu achei legal. Vou pegar um exemplo dessa aqui. Eu clico em cima dela. E eu vou vir aqui, ó. Em Baixar Grátis. Certo? Clico na lateral. E vem aqui, ó. Tem os tamanhos. Original, Grande, Médio, Pequeno e Personalizado. Lembra? Quanto maior o tamanho aqui, mais qualidade tem a imagem. Mas também maior vai ser o tamanho dela. Vai ficar um pouco mais pesado dependendo do teu computador. Então, sempre baixa aqui. Ou grande, tá? Ou no médio. O médio é um médio. Realmente não é tão pesado. E não é tão levezinho. Então, já tem uma resolução muito boa, tá? No meu aqui, eu vou baixar grande mesmo, tá? Não tem problema. Vou botar grande e vou vir aqui e baixar tamanho selecionado. O que eu faço agora? Como eu sei que lá o meu tempo de vídeo, ele tem, então, 30 segundos, eu posso vir aqui, ó. E eu posso baixar mais outras imagens, entendeu? Não só aquela. Posso pegar outras. Um exemplo. Vou pegar outra aqui dessa arara azul. Aqui no começo eu acho que tem. Olha só. Essa aqui também, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó. Baixar Grátis. Vou pegar aqui a grande, ó. Vem aqui e baixar. Eu posso pegar agora um exemplo, tá? Caso eu não encontre um vídeo dela, né? Eu posso pegar também, vim aqui em vídeos, tá? E eu vou pegar pro início, porque eu sei que no início fala ali no nosso texto. Ah, veja agora os três pássaros mais bonitos, né? Do Brasil e tal. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou colocar pássaros aqui só. Pra mim pegar um vídeo de vários pássaros. Então, você vai ver que eu vou começar a misturar. Então, o meu vídeo vai ter imagens sobre os pássaros, né? No caso, acho que eu coloquei errado, será? Deixa eu ver aqui. Vídeos. Vê se vai aparecer. Ah, apareceu aqui, ó. Ó. Aqui apareceu alguns pássaros, tá? Beleza. Aí você vai ter que ir procurando. Olha só, tem bastante. Tem os tucanos, enfim, outras coisas aqui, ó. Tá vendo que legal? Então, como que a gente vai fazer? Que é só voltar o raciocínio, tá? O nosso vídeo, ele vai ter as duas coisas. Ele vai ter, quando tiver aqui nos bancos de imagens ou em outros lugares que você consiga essas imagens do próprio pássaro falando ali, né? Aparecendo. Melhor. Mas caso não tenha, não se aperte, tá? Use imagens também e vá misturando que vai ficar um vídeo bem legal. Então, aqui pra gente dar um exemplo. Eu vou pegar esse beija-flor aqui mesmo, porque eu achei bonito, ó. Vou pegar esse aqui, ó, e vou baixar ele. Agora você vai entender. Eu vou colocar ele só no início, tá? E depois o restante eu vou usar as imagens. Olha só. Vem aqui, ó. Ó, vou vir aqui então em HD, tá? Já é o suficiente pra você baixar um vídeo. Vem aqui tamanho. Pronto. Então, o que que eu tenho agora? Eu baixei os meus arquivos, certo? Baixei então da Arara Azul, que é o tema aqui que eu tenho, né? No início aqui. E também baixei um vídeo de pássaro. Então, agora eu vou montar esse vídeo unindo então essa voz e esses meus arquivos, ok? Então, vamos lá. É muito simples, tá? O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui em cima, ó. Importar mídia, tá vendo? Clica aqui, ó. E vai abrir aqui o teu computador, tá? Aqui no meu eu deixo sempre a pasta de downloads, né? Eu sempre baixo pra esse lugar. Então, ela já vem aqui pra mim, ó. Tá vendo? Então, aqui pra mim eu já consigo ver os meus três arquivos. Olha só. Aqui o meu vídeo do pássaro e aqui os dois da Arara. Então, eu seleciono eles, ok? Venho aqui em abrir. Olha só. Agora eu já tenho aqui os meus vídeos. Olha que legal, tá? Meus vídeos, meu vídeo, tá? E também as duas imagens. Então, eu vou começar a fazer essa minha união, a minha edição. O que é que é muito simples de digitar. É só você passar o mouse em cima dele e arrastar. Olha só. Ali mesmo ele já diz ali, tá vendo? Solte aqui. É só você vir e puxa ele bem pro começo, tá? Porque dependente de onde você largar ele, é onde ele vai ficar na posição do vídeo, tá? Então, lembra. Sempre deixa o primeiro vídeo no início, ó. Tá vendo? Inclusive, esse vídeo, ele é até maior. Olha só. Ele é maior. Tá aqui, ó. Tá vendo o tamanho desse vídeo aqui? Ele é maior que o meu áudio. Então, eu posso diminuir ele. É só pegando essas pontas e eu arrasto. Ó, vou deixar ele até aqui, ó. Mais ou menos que eu sei onde a mulher começa a falar. Então, eu vou dar um play, ó. Venho aqui nesse playzinho, ó. Quando eu der o play aqui, vai começar a aparecer, então, aqui o meu vídeo e também ela falando. Daí, eu consigo ir encaixando, entendeu? As imagens e tudo mais. Vou dar um play. Olha só. Veja nesse vídeo, quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Um. Ó, e aqui ela já começa a falar um, tá vendo? Esse vídeo, inclusive, ele tem som. Eu poderia tirar o som desse vídeo, tá? Eu posso clicar em cima dele aqui na lateral, ó. Não sei se você consegue ver que tem um coisinha de áudio, de volume, tá? Senão, você vem aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa lateral de áudio. Clica aqui, ó. Ele tem som. Eu não quero que apareça o som desse vídeo aqui. Então, é só tirar e deu. Ó, agora eu volto lá. Ó, vem aqui, ó. Veja nesse vídeo, quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Agora eu sei que ela vai começar a falar da arara. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Puxo a arara, ó. Arrasto e largo no ladinho, tá vendo? É muito simples. O próprio editor, ele já te ajuda, tá? E aí, agora eu faço o seguinte. Eu vou aumentá-lo um pouquinho aqui, ó. Porque eu só tenho duas imagens que eu baixei, tá? Eu poderia baixar mais. Mas aí, eu vou fazer pra ficar assim, ó. Puxo a outra, ó. E até completar o tempo ali, ó. Tá vendo? O tempo do meu áudio. Prontinho. Agora, o que que eu faço? Eu arrasto aqui, ó. Tá vendo que tem essa agulhinha branca? Arrasto em cima, então, aqui, ó. Da imagem. Eu clico em cima dela. Você vê que ela não conseguiu preencher toda aqui, ó. Tem uma lateral preta aqui, ó. Nos dois lados. Então, vem aqui, ó. Olha só. Aqui, tá vendo? Ajustar. Quando você clica aqui em ajustar, ó. Ela preenche, certo? Ó. Ela preenche toda a tela, certo? É preencher. Geralmente, eu ajustar, tá? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar pro lado. Clico em cima dela, ó. Olha só. Preencher. Ó. Tá vendo? Agora, ela tá prontinha. O que que eu posso fazer também aqui nesse vídeo pra deixar ele mais profissional? Colocar aqui um texto, né? Então, quando ela for começar a falar da arara azul aqui, ó. Ó. Eu trago a agulhinha aqui. Tá vendo? Eu venho aqui na lateral. Texto. Certo? Ó. Clico em cima do texto. E aqui tem vários estilos de texto que vai abrir pra você. Aí, você escolhe qual que você quer. Então, colocar aqui, tá? Eu vou colocar esse primeiro aqui, ó. É só clicar no maisinho. Olha só. Ele traz pra cá, ó. Ó. Tá vendo ali? Ó. É uma máquina de escrever. Ele diz, inclusive, isso aí, tá? Você clica em cima dele aqui do texto, ó. Ó. Aí, ele vai abrir essa parte aqui na lateral pra você escrever o que você quer ali dentro. Então, eu vou colocar qual que é, né? Número 1. Ó. Aqui. Vou dar um tracinho. Vou colocar aqui, ó. Azul. É isso, né? O nosso primeiro. Beleza? Então, aqui você consegue posicionar ele. Digamos, ah, eu quero colocar esse texto aqui embaixo. Quero colocar aqui em cima, no lado. Olha só. Aonde você largar, ele vai ficar aparecendo. Eu quero colocar aqui embaixo. Ficou legal. Você pode também mudar de cor aqui na lateral. Tem vários efeitos. Beleza? Então, depois é só realmente você mexer ele e fuçar. Que você vai ver. É bem simples de estar utilizando aqui a ferramenta. Certo? Agora, a gente já tem o nosso vídeo. Temos aqui, ó. Tá vendo? O vídeo da Arara. E aqui é a foto. Estaremos, basicamente, com o nosso vídeo pronto. O que a gente pode colocar aqui pra deixar mais profissional? Usar uma música de fundo. Não usem, tá? Essas músicas que tem aqui no Clipchamp. Porque sempre dá direitos autorais. O que eu indico você pra criar um vídeo profissional sem ter problema nenhum? Vem no teu canal do YouTube, tá? Vem no teu canal do YouTube. Vem aqui na tua fotinho. Quando você estiver no seu canal. Clica ali em cima. Vem aqui, ó. YouTube Studio. Você vai clicar aqui. Ok. Vai te levar pra esse painel aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer agora um painelzinho ali pra você. E aqui na lateral esquerda vai ter uma parte que você pode rolar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vai descendo. Vai ter aqui, ó. Biblioteca de áudio. Você vai clicar ali, tá? É muito simples, tá, pessoal? Você vai chegar nessa parte. E aqui tem várias músicas sem direitos autorais que você pode utilizar. Como que você pode filtrar essas músicas? Você clica aqui em cima em filtrar. E você pode vir aqui, ó. Gênero. E aí você pode pegar vários tipos de música que você queira usar aí no seu vídeo. Então eu vou pegar aqui, ó. Uma ambiente, certo? Vou vir aqui, ó. Em aplicar. E aqui você tem que escutar. Não tem muito o que fazer. Escuta elas pra ver se realmente faz sentido com o teu vídeo. E você pode fazer o download. Vou pegar uma aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui. Vou clicar em cima. Ó. Abelhentinha. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou escutando. Vou pegar aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? E assim você vai pegando. Eu vou pegar essa aqui mesmo, tá? Quero pegar essa aqui. Vou vir aqui, ó. Ó. Não sei se tá aparecendo pra você aqui, ó. Porque talvez fique a minha câmera aqui aparecendo também na minha imagem, tá? Mas quando você escolher essa música na lateral, uma dessas aqui, você vai ver que quando você arrasta o mouse pro lado, aparece ali, ó. No mesmo lado dela ali, ó. Fazer download, tá vendo? Aí você só clica aqui que você vai baixar. Então eu vou vir aqui embaixo, onde eu estou, nessa música aqui, ó. Fazer download. Pronto. Agora o que que eu faço? Eu volto lá pro meu Clipchamp. Venho agora aqui, ó. Ó. Em sua mídia aqui na lateral esquerda. Clico. Venho aqui, ó. Importar mídia. E agora eu pego a minha música, tá vendo? Essa música foi a que eu recém acabei de fazer o download, né? Clico nela. Venho aqui em abrir. Pronto. O que que se faz agora pra gente finalizar aqui e botar essa música no nosso vídeo? Sempre, ó. Essa agulhinha aqui que eu tô arrastando, essa branquinha aqui, ó. Sempre ela tem que estar no início. Porque a partir dela é que o teu arquivo será adicionado. Então eu vou colocar ela bem aqui, ó. Quando começa, então, né, acaba essa primeira parte do bloco ali, certo? E eu posso colocar aqui a música. Ou eu posso colocar ela inteira. A música tocando desde o início. Fica a teu critério, tá? Então eu vou deixar desde o início essa aqui pra você ver como é que fica. Vou arrastar a música, ó. Ó. Arrasto, ó. E largo ela embaixo ali do meu áudio, tá vendo? Embaixo, tá vendo? Aqui em cima ficou o meu áudio, que é aquela pessoa falando. E aqui embaixo a minha música. Dá pra ver que aqui o meu áudio, aqui embaixo a minha música, ela é maior, tá? Tá vendo que os outros arquivos... Então o que eu faço? Eu trago essa agulhinha branca até o final ali, ó, dos meus arquivos. Ó, tá vendo? Ó, até aqui. Ó. E eu clico em cima somente da minha música. Somente dela. E aqui tem uma tesourinha, tá vendo? Dividir. Você clica aqui. E agora você clica em cima da tua música, que sobrou ali, tá vendo? Essa maior. Vem aqui, ó. Tem um excluir. Pronto. Agora o que você precisa fazer? É diminuir o volume dessa música pra ela não ficar alta demais e não conseguir escutar o que a pessoa tá falando, certo? Então você clica nela. Vem aqui na lateral direita, onde diz áudio, você vai clicar aqui, ó. E aqui no 100% você vai colocar uns 20%, que aí fica um volume baixinho, ó. Entendeu? Fica só uma musiquinha de fundo, né? Aí fica mais legal, certo? E aqui você vai vir também aqui em fade, tá vendo? E você vai vir aqui nesse fade out e você vai colocar aqui 1%. O que que é isso, Alex? É que quando você chegar no final do vídeo, a música vai diminuir sozinha. Ela não vai dar aquele corte seco, sabe? Então isso deixa o vídeo mais profissional. Agora sim, estamos então com o nosso vídeo pronto. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá, vamos dar um play aqui. Vou deixar aqui, ó, até aumentar um pouquinho pra você ver. Vamos dar um play, vamos ver? Veja nesse vídeo, quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Um, Arara Azul. A Arara Azul é uma das aves mais icônicas do Brasil. Com suas penas azuis brilhantes e bico amarelo proeminente, é difícil não se impressionar com sua beleza. Infelizmente, essa espécie está ameaçada de extinção, tornando-a ainda mais especial. Olha só como fica legal e profissional. Lembrando, depois quando você tiver mais conteúdos, você vai colocar mais coisas. Você pode botar mais textos toda vez que ela fala. Você pode colocar um exemplo, né? Outros vídeos que eu não estou te falando. Se você achar do animal ali que ela fala, do pássaro, enfim, você pode colocar. Pode colocar também o barulho dele, né? Caso você queira também, você pode colocar o som. Então, assim, ó, tem diversas formas de você fazer. Aqui eu te dei a base mais simples e que funciona, tá? Então, depois que você já fez aqui, calma, porque não acabou o nosso vídeo. Você precisa fazer ainda três coisas, tá? Três coisas simples, digamos assim, pra concluir aqui o teu trabalho. Você vai vir primeiro aqui, ó, em exportar aqui em cima, certo? O que é exportar, Alex? Você vai tirar o vídeo de dentro do editor, onde a gente está fazendo agora essa edição, para o teu computador. Porque depois você precisa, então, subir o vídeo para o YouTube, certo? Então, aqui a gente vem, então, ó, em exportar. Vem aqui, ó, 1080p HD, vai clicar aqui, que é a resolução, tá, pessoal? 1080p, então, os pixels, né? Os pixels, pixels, que são a resolução, né? Os quadros lá, enfim, de imagens, enfim. Eu não sou o especialista nisso aí, de resoluções, enfim, de vídeos, mas... Isso aí é essa base, tá? Que seria, então, a qualidade do teu vídeo, né? Fica, então, mais nítido ali, tá bom? Então, aqui, ó, quando ele carregar no final, ele vai chegar 100% e o teu vídeo vai estar pronto, certo? Para você, depois, poder subir para o YouTube. Antes, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um lapisinho, você pode colocar o nome do teu vídeo, caso você queira aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele está chegando no 100%. Ó, vou colocar assim, ó, 3. Ó, tá vendo? 3 pássaros. Pássaros mais bonitos. Aqui, ó, do Brasil. Tá vendo? Você pode deixar assim. Ó, aqui já estaria o teu título pronto, tá? Então, tem duas formas de salvar esse vídeo no teu computador. A primeira é que ele já faz sozinho. Ele já baixou um vídeo sozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo ele já baixou. Mas não tem problema, você pode baixar de novo, caso você queira, já com o título do vídeo. Aí, é só você vir aqui, ó, salvar no computador, ó. Que ele vai, então, ó, te levar para a pastinha, ó. Aqui, ó, vou clicar aqui novamente, ó. Salva no computador. Ó, pronto. Ele já baixou aqui embaixo. Eu vou até abrir o vídeo de novo contigo para te mostrar como ficou. Olha só, vou clicar em cima. Ó, agora em tela grande, ó. Veja nesse vídeo, quais são os três pássaros mais bonitos do Brasil. Um, Arara Azul. A Arara Azul é uma das aves mais icônicas do Brasil. Com suas penas azuis brilhantes e bico amarelo proeminente, é difícil não se impressionar com sua beleza. Infelizmente, essa espécie está ameaçada de extinção, tornando-a ainda mais especial. Tá vendo como ficou legal? Então, aqui tá pronto essa parte do vídeo. Agora, a gente tem duas coisas para fazer. A primeira, subir esse vídeo para o YouTube. Alex, mas não é só pegar o vídeo e subir lá, não. Porque pode acontecer, né? Geralmente acontece. Você sobe de qualquer forma e o seu vídeo não tem visualização. Ninguém assiste. Aí você, nossa, por que acontece isso? Porque existe um processo certo de subir o vídeo. De otimização de arquivo antes de subir e tudo mais. Então, pra você saber como fazer isso de forma correta, vou deixar aqui também, tá aparecendo na tela, mais um vídeo pra você assistir, onde eu ensino, então, como você faz isso. Como você faz toda a otimização do teu vídeo e sobe pro YouTube da forma correta. Vai chegar um ponto que você está subindo seu vídeo e tudo mais certinho, que você precisa colocar, então, uma thumbnail. O que é uma thumbnail, Alex? É aquela capinha do vídeo, sabe? Quando você tá no YouTube e aparecem aquelas capas ali. Aquilo ali é o ponto-chave, digamos assim, do YouTube. Por quê? Não adianta nada você ter um excelente vídeo e ter criado, mas tem uma thumbnail ruim. A capa do vídeo não tá legal. E aí, o que você faz? Tem que criar uma capa chamativa. Então, vou deixar também mais uma aula aqui pra você, pra você aprender a criar a thumbnail chamativa. Então, todas elas vão estar aqui embaixo, tá? Em links importantes. Ali embaixo é só clicar que você consegue assistir as aulas. Mas calma, que ainda não acabou que eu tenho mais uma vez. É preciso, na verdade, te fazer um convite especial. Se você gostou dessa aula, viu aqui como que eu criei e tudo mais, e quer aprender também a fazer isso, mas de forma ainda mais profissional, mais detalhada, com o meu acompanhamento, eu convido você a fazer parte do meu treinamento, tá? Lá, realmente, você vai aprender as estratégias, formas de criação, de edição, tá? De forma profissional e conseguir ganhar dinheiro com os seus canais todos os dias no YouTube. Então, vou deixar aqui embaixo, tá? O meu treinamento completo pra você conhecer. E vai ser um prazer, caso você entre no meu treinamento, tá? Poder ajudar você com os seus projetos, beleza? Agora sim, a gente finaliza esse vídeo. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, pô, Alex, gostei, legal. Isso motiva a gente a trazer mais vídeos aqui pra você, beleza? Então, agora sim, a gente se despede e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!